Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje é o passo a passo de uma calça pontalona, super fácil de fazer, eu espero muito que o tutorial esteja de fácil entendimento para vocês, vamos lá para o passo a passo. Vamos começar a cortar, aqui eu já coloquei o meu tecido, eu estou usando aqui uma viscose e vou deixar para vocês as metragens de cada tamanho assim mais ou menos, aqui para a minha calça eu vou usar 1,10m porque é um tamanho PP e eu sou baixinha, e aí eu já dobrei aqui o tecido uma vez e duas vezes, eu vou cortar frente e costas de uma vez. Eu não vou usar moldes, tá? Eu vou usar uma peça de roupa que eu já tenho, mas se um dia eu fizer o moldes vai estar aqui embaixo linkado na descrição. Vou posicionar a minha calça jeans aqui em cima, vou usar esse elástico aqui que é um que eu já tenho em casa, mas você pode usar um elástico de 3cm de largura, esse aqui meu tem 3,5cm, aí para eu não comprar o outro eu vou utilizar ele mesmo. E vou dobrar aqui ó, o cós, aonde vai ser, o elástico vai ficar, da largura do meu elástico. Vou posicionar aqui a calça certinho na dobra ó, do cós. Essa minha calça aqui, ela é bem alta, mesmo assim eu vou fazer essa pantalona um pouquinho, com galvão um pouquinho maior. E eu vou cortar essa calça mais larga que a minha, que essa daqui é uma skinny né, então eu só vou cortar mais larga. Aqui na lateral eu deixei uns 3 dedos a mais de largura. Aqui na lateral eu deixei 3 dedos de largura a mais. Vou deixar essa largura toda que tá aqui. E vou cortar ali na frente também. Para o tamanho PP que é o meu, que eu tô usando 36, eu vou cortar aqui com 50cm de largura. Eu quero bem larga, então eu vou cortar toda a largura dessa perna. Mas não precisa ser essa largura toda tá, faz aí do jeito que você gostar. Eu não vou fazer costura aqui lateral, mas se você quiser, você pode abrir essa lateral e passar uma costura. Mas eu não vou abrir pra poder fechar, vou deixar assim mesmo. E aí ó, eu vou tirar aqui pra poder cortar a frente diferente das costas. A frente eu vou diminuir aqui ó, 3cm. E vou tirar aqui ó, do gavião, 2cm. Vou tirar 2,5cm. 2,5cm. E vou tirar essa largura até lá na barra da boca. Agora vamos começar a costura. Vamos começar fechando o gavião. Como não é uma calça social, porque tem elástico, eu vou começar fechando o gavião. Senão eu fecharia as pernas, depois o gavião. Aí eu vou fechar aqui ó, juntar a frente. É juntar as duas bandas da frente. E passar a costura ó, do gavião até a cintura. E aqui nas costas, também a mesma coisa. Juntar as duas bandas das costas e fechar da cintura até o gavião. Já fiz a costura e aproveitei e já passei a overlock. Mas aí você pode fazer zigue-zague também. Agora, nós vamos abrir assim ó, pra poder juntar aqui ó, costura de gavião com costura de gavião. E vou colocar os alfinetes, ó, no gavião até a boca da perna, lá embaixo na banha. Pra poder costurar sem ficar torto, né? A banha termina igualzinho, frente e costas. Quando não termina assim, igualzinho, e você costura, a calça fica com a perna torta. Você viu que quando você compra uma calça jeans e ela tá com a perna torta? É porque aquele corte não se encontrou. Então, é importante que se encontrem aqui na banhinha, frente e costas. Aqui é o cos, né? E aqui é o entremeios da calça. E aí, ó, o finetado ficou assim. Agora nós vamos passar a costura da banhinha pelo gavião. Aqui no gavião você dá um retrocesso, pra ficar bem firme essa costura. Bem reforçada. E vai até a outra barca. Costura no meio das pernas, feitas e com acabamento. Aqui eu fiz overlock, mas você pode fazer zigue-zague. E coloquei aqui centralizado, frente e com costas. E aqui no cantinho eu achei o meio da lateral. Achei a lateral da calça, botei um alfinete. Juntei aqui no meio de novo e achei a outra lateral. Peguei um elástico. Tá bem menor que a cintura. Eu espero que eu consiga encaixá-lo aqui, mas eu estiquei, ó. Parece que vai dar. Ó, parece que vai dar, tá vendo? Então ele tem que esticar de forma que caiba nessa cintura. Aqui, ó, tá com 48 centímetros de largura assim. Depois que eu costurou, né? Eu perdi 2 centímetros. E o elástico assim, tá com 28. Tá? Aberto é o dobro. E a cintura também. Então tem uma diferença aí de 20 centímetros pra frente e 20 centímetros pra frente. Aí eu dobrei ele assim, achei o meio de cá. Depois dobrei aqui no meio. E achei o meio das laterais. E nós vamos pregar esse elástico na calça. Você pode simplesmente passar um overlock ou zigue-zague nesse cos e virar ele. Passar uma costura de fora a fora da largura do elástico. Deixar uma aberturinha e passar o elástico por dentro. Aí cinja o elástico, né? Na união aqui da abertura. Passa duas costuras prendendo esse elástico. É a forma mais fácil. Mas nós não vamos fazer assim. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos overlockar ou passar zigue-zague nesse elástico prendendo ele na calça. Essa é uma forma mais difícil. Mas eu quero mostrar pra vocês como que faz, tá? Então se você achar muito difícil essa forma aqui, faz dessa que eu expliquei primeiramente. Que você já deve saber. Aí o que eu vou fazer? Minha calça tá aqui do avesso. Eu vou colocar esse elástico pra dentro aqui, ó. Na beiradinha desse cos, ó. Pra depois a gente virar ele assim pra dentro. Então eu vou pegar aqui, ó. Na beiradinha do lado avesso. Vou posicionar aqui. E vou vir overlockando essa beiradinha. Juntando o tecido e o elástico de fora a fora nessa cintura. Coloco aqui do avesso, né? O meu tecido. E coloco o elástico na beiradinha. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ir puxando, ó. Aqui tá o alfinete da calça. Aqui tá o alfinete do elástico. Que se encontram, né? E aí eu coloco aqui, ó. Eles juntos. E estico o elástico. E vou costurando, esticando o elástico. Até chegar no alfinete. E faço de novo a mesma coisa. Encontro o alfinete com alfinete, né? Que é meio e meio. Isso é legal que vai deixar certinho esse cos. Ó, e aí vai ficando assim, ó. O tecido franzidinho no elástico. Fica um acabamento bem bonito. Aqui no final, nós vamos dar uma transpassadinha. Pode ser de um dedo, assim. Coloco o alfinete. Agora, na máquina reta, nós vamos fechar essa parte de cima do elástico que ficou aberto na hora que transpassou. Vou colocar um alfinete aqui. E vou vir costurando, né? Fechando isso aqui. E aí? Aí ficou assim. Agora nós vamos dobrar esse elástico, assim, ó. Pra passar uma costura nessa parte aqui dele, ó. Onde tem essa overlock ou zigue-zague. Aí eu vou vir aqui na máquina reta. Posicionei. Acho que assim dá pra ver melhor, né? Posicionei o pezinho certinho aqui. E aí, onde era aqueles meios, eu vou dobrar, colocar o alfinete, vou esticar e vim costurando. Esse costumado dobrado. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Olha, ficou bem bonito, né? Olha isso, gente Aí eu vou passar duas costuras Vou dividir mais ou menos essa distância que eu tenho aqui E bater duas costuras aqui Você pode bater uma só, mas eu vou bater duas porque eu acho que fica mais bonito Agora vamos pra banho Gente, eu sou um pouco exagerada Eu gosto de cortar as coisas bem maiores, bem mais compridos Esse eu cortei quase a conta Então quando você experimenta, você vai ver que tá faltando Porque a bainha, eu queria fazer uma bainha grossinha Uma bainha assim, ó, de uns 2 centímetros, 2,5 Mas não vai dar porque ficou muita conta pra usar com salto Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma bainha bem fininha Então se você puder, deixa mais, maior um pouco Ao invés de comprar 1,10, compra 1,20 Compra um pouquinho mais Pra poder você fazer uma borrinha mais bonita Então é isso Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo Se inscreva no canal se ainda não é inscrito A gente tem um vídeo por semana aqui Com várias dicas Deixa o seu gostei se você gostou Porque ajuda muito o meu canal também Mil beijos, até o próximo vídeo e tchau 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 Tchau